O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, Manhã de Notícias, nesta terça-feira, ensolarada, dia 23 de novembro, e sempre trazendo entrevistados muito especiais. Muito obrigado pela sua presença também, sua participação, que você pode nos acompanhar no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, se inscreva, aperte lá o sininho e você será mais de 6.700 pessoas já inscritas em nosso canal, com os nossos entrevistados e também no nosso Twitter, na Rádio Boc News e, é claro, no site bocnews.com. Hoje, que é dia do engenheiro eletricista, é dia mundial de ação de graças. Estamos trazendo convidado o publicitário especialista em meditação ativa e psicologia transpessoal para aumentar a produtividade e, além também, youtuber, professor Américo Barbosa. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia. O áudio aqui tiver um probleminha, mas agora também a colega jornalista Carla Nascimento também, lá direto da redação, vai participar aí do nosso programa também. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, professor Américo. Tudo bem? A gente já conversou e logo a gente volta com muitas perguntinhas. Muito bem. Assuntos bem interessantes aí para os nossos internautas que podem participar pelas redes sociais. Professor Américo com larga experiência aí, não só na área acadêmica, mas também como publicitário e é um sucesso aí nas redes sociais aí, com as suas mensagens importantes que coloca para a população. Professor, diante do cenário, a gente vai falar sobre esse e outros assuntos logo depois das nossas manchetes aí para esta terça-feira. Santos, por exemplo, é a melhor cidade do país em saneamento, o ranking da competitividade dos municípios. A China libera a importação de carne bovina no Brasil, certificada antes do embargo. Brasil precisa comprar mais 220 milhões de doses para garantir vacinação em 2022. Pré-Grande Cubatão e Mão Gaguá já definem os reajustes do IPTU para o próximo ano. Pandemia amplia a participação de pessoas em busca de qualidade de vida física e mental. Agora vamos falar sobre as estradas. Nesse momento, Operação 5x3, com a descida fechada da Anchieta para inversão de mão. Apenas há imigrantes para quem sobe para a capital e só há imigrantes como opção. Lentidão na chegada a São Paulo, entre os quilômetros de 16 a 14, por excesso de veículos na imigrantes. Obras no quilômetro 20 da Anchieta, sentido litoral. E lentidão na Anchieta, entre os quilômetros de 13 a 10, sentido São Paulo, por excesso de veículos. Vamos falar agora de balsas. O secretário de Estado vem anunciar aí a privatização do sistema de travessia de balsas. Santos está aí, uma boa oportunidade. 40 minutos de espera para ambos os lados. Santos e Guarujá, é um teste de paciência aí que os motoristas têm enfrentado. 40 minutos de espera, isso porque não é horário de pico, né? Então são 40 minutos neste momento. Muita paciência para os motoristas com sete embarcações operando do lado de Santos e também Guarujá. Santos e Centro de Carvalho tem duas embarcações para os pedestres com 20 minutos de espera. Santos, uma piada, como é que está a situação pelas ruas da cidade de Santos, no portal da Prefeitura de Santos. As câmeras mostrando aí um dia bonito, de sol, calor, né? E tempo bom. E aí efetivamente movimentação tranquila em algumas vias das ruas de Santos. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. PIA 27. Um novo conceito em Marina. Qualquer coisa, vai botando comercial. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Ortopologia. A gente entende de olhar. Ocupação Mirá. Um olhar para as artes cênicas contemporâneas de países ibero-americanos. Cinco dias de programação com mesas de debate, laboratório de criação e encontros com artistas. Espetáculos transmitidos online e apresentações presenciais. De 24 a 28 de novembro. Saiba mais em sescsp.org.br barra mirada. Realização Sesc. Voltamos a apresentar Jornal em Foque Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque Manhã de Notícias, desta terça-feira, trazendo como destaque o publicitário e também especialista em linhas de meditação ativa e psicologia transpessoal, além de um youtuber famoso nas redes sociais, o professor Américo Barbosa. E a gente está retomando aí, vamos ver se o sinal fica melhor para a gente dar continuidade. A questão da tecnologia faz parte desses tempos modernos, nesse sentido. Mas antes da volta do professor, a gente vai ouvir agora como é que vai ficar a previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi. Bom dia, Celso. Seja bem-vindo. E agora, Celso Vernizzi. O homem do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Dia de calor em todo o estado de São Paulo. Até 35 graus no interior do litoral, 28 a 30 graus e vamos ter muito sol. Sol que vai prevalecer e a imidade relativa do ar baixando bastante, tomando muita água, hidratando o corpo. A situação do tempo amanhã muda um pouco no litoral. Tem ar frio no Oceano Atlântico lá no sul, tem frente fria indo para o alto mar e a circulação dos ventos trará muitas nuvens para o litoral de São Paulo a partir da madrugada de amanhã. Portanto, pode até dar uma garoa na Serra do Mar em suas proximidades. E as temperaturas não repetirão as marcas de hoje. Vai dar uma caída na temperatura porque os ventos vão trazer umidade e serão um pouco frios. O litoral não vai passar dos 25, 26 graus de máxima amanhã, enquanto que a capital e o interior continuarão acima dos 30 graus com facilidade. Grande abraço a todos! O homem do tempo Olá, colega jornalista Celso Verniz. Sempre preciso com a sua previsão do tempo. Obviamente, as pessoas têm que ficar atentas, porque a gente sabe que é muito calor, tomar muita água, porque efetivamente a gente está já em um período mais para calor do que para frio. Agora, voltando novamente com o nosso convidado, o professor Américo Barbosa. Tudo bem a conexão agora, professor? Será que agora a gente está tudo... O senhor está ouvindo bem a gente? Agora estou ouvindo o senhor bem, hein? Ah, então. Você está me ouvindo bem agora? Perfeito, perfeito. Agora, perfeito. Que maravilha! É a tecnologia, professor. Mas ótimo, a gente... Alguma coisa... A gente dá... Alguma coisa entendeu. É, não tem problema. A gente continua aqui, o que interessa é a sua presença, a brilhantando aí, obviamente, a nossa audiência, com o nosso amigo, Paulo Eduardo Costa, mandando um abraço para você, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, meditação com o brilhante professor Américo Barbosa, mandando um abraço para a Carla também. Professor, até a pergunta que a Carla tinha feito, não sei se o senhor conseguiu entender, eu posso pedir para ela repetir novamente. Sim, sim. Ou o senhor pode... Não, entendi, sim, Fernando. Ah, então, perfeito. Por favor. Entendi, sim. Uma das coisas importantes, Fernando, primeiro, é o mito de que meditação é uma coisa mística. É claro que ela surgiu dentro de vários místicos, mas hoje meditação é uma questão de saúde pública até. Para você ter uma ideia, uma das universidades que mais tem trabalhos de pesquisa sobre meditação é Harvard, depois Hopkins. Então, a primeira universidade, que é uma universidade de negócios, tem mais de 500 estudos sobre meditação. Uma das primeiras coisas que comprovadamente existe quando você pratica meditação, você aumenta pelo menos 50% da sua imunidade. Então, nesses tempos de pandemia, é fundamental meditar. Mas eu vou contar uma história para você. Uma vez eu estava com um cliente, um CEO, um presidente de uma multinacional, e aí ele me falou... Ele estava muito estressado. Eu falei, acho que você precisa fazer uma meditação, cara. Procura alguém aí para você meditar, que senão você vai morrer. Ou você vai ter um AVC ou um ataque cardíaco. Você está muito estressado. E aí, Fernando, ele me respondeu o seguinte, você acha que eu tenho cabeça para ir lá? A mulher vai dizer assim, concentre-se na chama da vela. Eu não tenho cabeça para isso. E aí eu saí de lá, Fernando, com essa frase, eu não tenho cabeça para isso. E eu pensei imediatamente o seguinte, preciso criar uma metodologia para as pessoas meditarem sem ter que usar a mente. Interessante. E aí eu falei, bom, por quê? Porque eu percebia, e já percebia, porque eu tive a felicidade, Fernando, de começar a meditar aos oito anos de idade. Tive uma felicidade. Então, uma pessoa, uma vizinha que me ensinou a partir dos oito anos. E eu não parei mais, porque a meditação, ela deixa a sua mente mais produtiva. As pessoas confundem, primeiro, meditação com relaxação. Então, por exemplo, você ficar ouvindo passarinhos, cascata, isso é relaxação. Meditação, ela ativa plenamente a sua mente, total, o seu corpo, tudo. Você tem uma percepção plena. Você tem uma consciência plena. E eu sempre, em todas as minhas atividades profissionais, pessoais, eu só tenho uma preocupação. Ampliar a consciência das pessoas acerca de qualquer coisa. De qualquer coisa. Qualquer trabalho que eu entre profissionalmente é para ampliar a consciência. Aliás, quero aproveitar até e agradecer ao Boqueirão News, que deu um destaque bastante considerável a um evento que a gente está fazendo agora, nesta semana, que é uma jornada de webinar sobre os 130 anos do Porto. Por quê? Para aumentar a consciência da relação da importância do Porto com a cidade, com todas as forças vivas, não ficar uma coisa lá do lado e a cidade do outro. Enfim, eu quero dizer o seguinte, eu agradeço bastante a divulgação que vocês deram. Agora são 13 binários, e sempre buscando conteúdos vivos das pessoas, fora dos padrões estabelecidos. Para quê? Para estimular a consciência. Quando a gente medita, a gente estimula a consciência das células. Por isso que você aumenta a imunidade. É como se você acendesse os LEDs das células. Eles estão apagados. E o que é apagado é aquilo que baixa a consciência. Quando eu fiz esse canal, Fernando, eu falei, bom, acho que eu não vou conseguir, eu já tenho tanta... Como é que eu vou conseguir? E aí, de repente, hoje eu tenho 340 vídeos. Toda sexta-feira publica-se um vídeo novo. Tem seis milhões de pessoas já de visualizações, na verdade, visualizações. Então, você vê que as pessoas procuraram. Procuram, sim, sim. A demanda. Durante a pandemia, que foi a pergunta, a primeira pergunta que você fez, Fernando, eu vou dizer para você uma coisa. As pessoas foram para dentro de casa na pandemia, mas elas não foram para dentro de si. Perfeito, boa. Isso é importantíssimo. E o que aconteceu? As pessoas, depois eu tive tantos depoimentos, claro, até com certo exagero, pessoas que mandavam, você salvou a minha vida nessa pandemia. Porque é lógico, a solidão em grupo que a pandemia ocasionou, você está dentro de casa, aí de repente você começa até a conhecer melhor as pessoas, porque nunca houve uma convivência tão claustrofóbica. Tão claustrofóbica. Essa convivência surpreendeu muita gente, não é, professor? Muita gente achava que ia viver eternamente com aquele amor, mas a convivência do dia a dia é ao contrário. Houve um crescimento até de separações, divórcios, enfim. Mas isso é outra história. Teve as duas coisas, não é, Fernando? Aumentaram os filhos, muitos filhos novos. E também teve muitas separações, né? Muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, né? Sim, claro. Em relação, assim, da concentração e tal. Como, então, porque assim, só com a respiração, vem um turbilhão de emoções, de pensamentos, e acontece tudo menos a concentração para você fazer a meditação. Então, qual é o passo ideal, ou qual é a técnica que é melhor aplicada para você ter uma concentração e iniciar uma meditação tranquila, saudável, né? Sem você sair cruçado ali. Carla, você abordou a coisa mais essencial. A maioria das pessoas fala assim, Américo, eu queria meditar, mas não consigo. Não consigo. Vem um monte de coisa na cabeça, eu disperso. Nunca nós tivemos um DDA, um déficit de atenção tão grande no mundo. A própria internet acaba estimulando um pouco isso, né? Você quer ver tudo rápido. A maioria das pessoas não chega ao final de um vídeo, seja um vídeo de dois minutos, ou de oito, ou de dezesseis. Apenas 10% dos brasileiros, 10%, terminam de ler um livro. Então, olha, 90% começa um livro e não termina no Brasil. Então, isso não é só no Brasil, tem outros lugares, mas a pesquisa do Brasil é essa. Então, nós estamos com um déficit de atenção gigantesco e crescendo. Então, as pessoas não têm paciência para prestar atenção, para se colocar nas coisas, né? 80% das pessoas só lêem as manchetes. Só lêem o começo das coisas, né? E isso está piorando. Está piorando. Infelizmente, está piorando. A meditação, ela consegue fazer com que você esteja em você. Você sabe qual é o problema? As empresas, a gente dá assessoria para muitas empresas pequenas, médias e gigantes, elas antes tinham preocupação, antes da pandemia, com as faltas, o absenteísmo, né? As pessoas faltavam muito na segunda-feira, tal, tinha aquela síndrome da segunda-feira, tal. E antes mesmo da pandemia, as empresas começaram a se preocupar não mais com o absenteísmo, ou seja, a falta da pessoa, mas com o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Você está lá, mas não está lá. Ou seja, apesar de você estar lá... Então, o Fernando, é assim, a gente come sem sentir a comida 100%. Por isso que ela não faz tão bem quanto deveria. As pessoas amam sem estar 100% com a pessoa que ela está. E assim a gente vai vendo que quando que você está com você, 100%, pouquíssimas vezes. Isso vai afetar a sua vida em todos os aspectos, sabe? Vai afetar na saúde, na prosperidade, na felicidade, vai afetar tudo. É uma questão concreta, concreta. E aí, pulando, voltando lá para o meu cliente, que falou que não tinha a cabeça. Eu, como conhecia muitas técnicas orientais, eu falei, eu vou juntar algumas coisas e vou começar a passar para as pessoas. Porque no meu canal, eu passo para todo mundo. Eu não estou vendendo consulta, eu não estou vendendo nada. Eu estou apenas... O meu trabalho é aumentar a consciência das pessoas, para que elas cada vez mais se encontrem consigo próprias. E aí, a vida fica mais gostosa, fica mais feliz, fica mais produtiva. E quando você vai para o Oriente, Fernando e Carla, você descobre que lá tem técnicas, principalmente com os dedos. Nós vamos chegar nisso há mais de 10 mil anos. Ou seja, eles observam o que eles estão fazendo há mais tempo do que a nossa medicina ocidental. Sim. Opa! E aí, eles fazem assim, combinações com os dedos, por exemplo. E aí, os mestres antigos lá, milenares, diziam, Quando você faz assim, a sua respiração muda. Você ativa centro do seu corpo. Bom, aí vamos pular para agora. A ciência descobriu que cada ponta do nosso dedo tem elétrons livres aqui fora, elétrons pulando. Quando você, então, você vê a maioria dos budas, né? Tem um buda aqui atrás de mim, aparecendo. Sim, sim. Os budas estão sempre nessa posição, estão sempre nessa posição com as mãos. Vocês devem reparar nas esculturas. Bom, e daí? E daí? A ciência descobriu que quando você faz assim, você estimula o nervo diafragmático aqui que vai mudar o ritmo cardiovascular da sua respiração. Uau! Então, peraí. Então, eu estou fazendo isso com os dedos e estou fazendo o quê? Estou dando uma ordem de comando para o meu sistema nervoso central e ele reprograma as minhas funções e o meu metabolismo. Opa! E por que isso acontece? Olha só, Fernando. Quando você passa o dedo numa mesa, você percebe se ela é lisa, se ela está molhada, se ela está quente, se ela é áspera. Uai, como é que você consegue saber isso? Porque no seu dedo tem terminais nervosos. A sua mente está aqui. E hoje a gente sabe que são 14.400 terminais nervosos. Aí dando um pulo para outra coisa. Isso significa que quando as pessoas oram em qualquer religião, elas estão juntando 144 mil terminais. E por isso que elas se sentem bem. Percebe? Elas se sentem bem. Agora, o que eu passo nos vídeos sempre é, eu chamo de conexão. Por quê? Porque aqui tem várias técnicas. Quando você usa os dedos, são várias técnicas. Então, para não chamar errado, eu chamei tudo de conexões. Essas conexões acessam o seu sistema nervoso central e é como se você baixasse uma app. Eu quero calma, eu quero mais inteligência. Eu quero, para você ter uma ideia, esta conexão aí. Olha só. Se você, à noite, tiver dificuldade para dormir, faça isso na cama. Põe as mãos assim, vai ajudar na insônia. Olha aí. Melhor que medicamento, né, professor? Muito melhor que medicamento. E você sabe como é que é chamada lá na Índia? Isso aqui é chamado salvo estudante. Por quê? Viu, Carla? Porque aumenta a concentração, aumenta a memória. E assim, não é mágica, é ciência. Você estimula... Eu estou aqui cantando, hein, professor? Por que aumenta a memória? Porque estimula a neuroplasticidade dos neurônios, né? Provoca sinapses. Quanto mais sinapses você cria, mais você consegue ver uma questão. Ou seja, mais inteligentemente você aborda aquela solução. E você vai lembrar-se mais das coisas, né? Eu já passei para tanta gente que ia fazer vestibular e tal. Aí eu dei uma sequência, né? Para você melhorar o seu desempenho mental e tudo mais. Então, assim, é incrível como isso... Assim, você não precisa acreditar. Eu, nos meus vídeos, falo, não acredite em mim, não. Faça, experimente. Experimente e veja o resultado, né? Sim. Sim, Carla. Desculpa, só um pouquinho, Carla. E aí você, o que você está fazendo? Você só precisa sentir o que você sente. Entendeu? Por exemplo, Fernando, faça para mim aí, ó. Faça com as duas mãos, se possível. Isso aqui, simplesmente isso, ó. E, Carla, faça também, por favor. Também estou fazendo. Ó, o polo é... Isso aqui é para ansiedade. 90% dos problemas médicos hoje são derivados da ansiedade. É incrível. Agora, sente pulsar. Você vai ver que vai começar a pulsar. Essa pulsação significa... Uma das mãos até dói, assim, dar uma repuxadinha. Exatamente. Então, você está mandando uma informação para o sistema nervoso central. Ele vai mexer na sua respiração e, com isso, vai, inclusive, ele vai fazer uma gestão dos seus hormônios, tá? Nas suas glândulas e você começa a entrar num estado mais tranquilo. E você não precisou pensar, se concentrar, nada. Você só deve sentir o que você sente. E é difícil sentir o que você sente. Você sabe que... Eu vou contar para vocês uma coisa engraçada. Uma das frases que eu mais gosto do Albert Einstein, pouca gente conhece. E é a seguinte. Só se coça quem sente coceira. É verdade. Fernando, é genial isso. Sim. Você sabe o que é genial? Porque mostra o que é percepção. Tem pessoas que você conversa e fala... Não é possível que ela não está percebendo isso, não está percebendo aquilo. Hoje, a maioria das pessoas estão no estado de entorpecimento mental terrível. E isso afeta muito, muito a saúde. Isso baixa enormemente a imunidade. E por isso que uma pandemia aumenta mais, porque as pessoas estão com uma imunidade baixa. Perfeito. A Carla, eu acho que queria também fazer uma pergunta. É isso, Carla? É isso. Eu ia perguntar justamente a questão da respiração em conjunto. Quando você vai fazendo as mudras, né? Acho que chama as técnicas das mãos. Depende, depende. Tem uns que são mudras, outros que são rastas, outros que são doim. Tem um monte. Então, por isso que eu chamo de conexão. Porque vai ficar mais fácil. A gente, quando vai fazendo esse exercício, já consegue conciliar a respiração? É automático? Ou junto da meditação, você vai organizando isso? Carla, automático. Porque mesmo assim, eu fui fazer com os dedos, aí eu fiquei pensando, será que eu tenho que respirar? Falei, não, mas eu já estou respirando. Não, não, não. Você não precisa fazer nada. Sabe por quê? Porque cada um desses gestos ancestrais, né? Ele vai provocar a respiração necessária para você atingir esse estado. Você entendeu? Atingir esse estado. Por exemplo, por exemplo, muita gente tem síndrome de pânico. Certo. Hoje em dia, muita gente tem futuro incerto, relacionamentos quebrados. Desemprego. Então, você entra num estado de pânico. Desemprego. E o pânico vai levar, inevitavelmente, à depressão, tá? Sim. E você desenvolve, porque você sabe o que provoca a depressão mesmo? É uma raiva de você com você. Então, você começa a ter raiva de você porque você não conseguiu fazer algo ou porque você fez algo que você achou que estava errado. Então, você começa a desenvolver isso e, fatalmente, você vai cair no estado depressivo. Então, como é que você faz isso? Você tem que entrar em outros estados internos para você superar essa curva que começa a crescer e, cada vez, você vai ficando com mais pânico. Aí, eu vou dizer para você, olha, eu vou te dar várias coisas para você fazer. Mas, a primeira, eu vou dizer assim, está vendo esse dedo aqui, que é o dedo indicador? Sim. O dedo indicador. Quando alguém quer impor medo aos outros, ela usa esse dedo. Você vai fazer porque eu estou mandando, eu tenho o poder, não é assim? Pode olhar que quem aponta para mandar usa o dedo indicador. Pois bem, olha só. Esse dedo, então, eu estou com medo. Segura esse dedo. Olha, contra a mão inteira, só isso. Fica segurando. Você está com medo? Segura esse dedo. Segura. Toda vez tem que segurar pelo menos quatro minutos, porque menos de quatro minutos não consegue fazer a conexão toda. Porque tem que passar pelo feixe nervoso que existe aqui, que liga o cérebro ao corpo e só essa passagem demora dois minutos. Depois, você tem que ter mais dois minutos estimulando o quadro. Mas olha só, e por que esse dedo é o dedo do medo? Sabe por quê, Fernando? Porque ele está ligado diretamente a dois órgãos, a bexiga e os rins. Literalmente, quando você sente medo, você faz nas calças. Você solta líquidos da bexiga e dos rins. Então, quando você está segurando esse dedo, você está harmonizando os seus rins e a sua bexiga. E por isso, você reduz o medo. Você entendeu? Então, assim, tudo tem uma lógica profunda. Tem uma ligação, claro, claro. Tem uma ligação muito clara. Tem uma ligação. Então, assim, com as pessoas que passam muito medo, você pode estar certo que ela vai ter problemas na bexiga e vai ter problemas nos rins. Vai começar a ter cálculo, vai começar a ter pedra. É fatal. Isso é fatal. Porque você encapsula o medo. O medo contrai. Então, você desenvolve um cisto, desenvolve uma pedra ou coisa que o valha. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Eu vou te dar um outro exemplo. que eu ensinei para muito executivo que dizia assim, cara, eu vou para uma reunião e eu fico muito preocupado, porque eu sei que a reunião vai acabar mal. Já se vê. Isso me faz muito mal. Já se vê. Eu falei, você deve ter gastrite. Ele falou, tenho. Claro, porque a preocupação está diretamente ligada ao estômago. Sim. Ao estômago. Porque preocupação é medo de não ter coisas. Então, por exemplo, o estômago, ele não é um órgão, ele é uma víscera, porque ele é vazio. O estômago é um buraco. Então, o que acontece? Quando você tem preocupação de não ter comida, de não ter dinheiro, de não ter amor, onde é que isso bate? No seu estômago. Ele vai causar gastrite. Se continuar, vai piorar muito isso. Não é verdade? Vai virar uma coisa pior, pode virar uma coisa pior ainda. Então, aí eu falei para vários executivos, você embaixo da mesa, durante a reunião, segura o polegar. Apenas isso. Polegar. Ele falou, mas só isso? Eu falei, só isso. E você sabe por quê? Porque o polegar, ele está ligado ao estômago e o baço pâncreas. Agora, pensa bem e observa. Se uma mãe grávida, se uma mãe grávida passou muita preocupação durante a gestação, a criança vai nascer chupando que dedo? O polegar. O polegar. É batata. É batata. A natureza, Fernando, a natureza, ela dá as respostas. Só que a gente não ouve. A gente não ouve. Entendeu? Tem vários gestos que eu poderia ficar falando aqui um monte de tempo, dizendo que naturalmente você procura o gesto. Entendeu? Você procura o gesto. Por exemplo, quando você está assim, nossa, o que eu faço? Você junta as mãos, não é? Você junta as mãos. Só que se você, além de juntar as mãos, deixar o polegar para cima, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixar o polegar para cima. E aí faz um arco, faz um arco, faz um arco aqui, um arco com o polegar. Isso, isso. Aí, aí. Então, isso aqui ajuda o quê? Aumenta a imunidade. Um monte de gente que contraiu aí o vírus, tomando os remédios, faz isso também que vai ajudar muito, vai antecipar a cura. Eu, aqui em São Paulo, quando pego um Uber, eu sempre ensino para os motoristas, você que pega um monte de gente aqui dentro do carro, levou um passageiro, faz quatro minutos, pelo menos. Eu, todo dia de manhã, todo dia de manhã eu faço 40 minutos. E quando, eu contraí o vírus, contraí o vírus, e aí fui fazer o exame, fui ao médico e tal, e quando ele abriu o exame, ele falou, caramba, o que você faz, Américo? Eu falei, por quê? Ele falou, você está com 94% de imunidade. Eu falei, eu faço a meditação com as mãos, com os dedos. E ele falou, caramba, me mostra isso. Eu falei, então, é isso, né? Então, eu faço todo dia de manhã. É claro que se você fizer 20 minutos, já está ajudando muito, né? Eu, normalmente, faço 40 minutos todo dia de manhã. Porque a gente tem muito contato com muita gente e você sabe que hoje não basta vacina, não basta nada, você pode contrair do mesmo jeito. Então, você tem que ter por dentro uma defesa. E quando você junta dedos, você está provocando internamente a sua reconstituição de um padrão saudável. Essa é a vantagem. Então, isso, quando você está tomando remédio, acelera o resultado dos remédios, sabe? É muito interessante. Muito bem. Professor, só uma curiosidade. Como é que ficou essa questão do empresário aí? Diz que não tinha tempo. O que deu? Contar o final da história. Ele acabou aderindo? O que aconteceu com ele? Então, aí depois ele acabou aderindo. E ele fez, eu passei para ele três posturas da mão. E vou dizer uma coisa para você, ele evitou um infarto ou um AVC, viu? Ele evitou mesmo. Até porque é um problema sério, né? A gente está cada vez mais em razão do atual momento. Não só a pandemia, mas, obviamente, as sequelas da pandemia também, da COVID, né? Enfim, muita gente aí procurando aí essa necessidade aí de busca interna. Isso o senhor também tem identificado, essa necessidade. As pessoas estão vendo uma outra maneira. Muito se falou, né? A pandemia veio para mudar a concepção e o pensamento das pessoas. O senhor, particularmente, o senhor acha que isso realmente está acontecendo? Ou você acha que, infelizmente, a pandemia, para muita gente, não foi o suficiente para alterar aí alguns hábitos nesse sentido? Olha, eu sou um otimista, mas tenho que reconhecer que foi pouca reação positiva que se conseguiu com a pandemia. As consciências, no começo, até houve uma elevação e depois caiu de novo. Exatamente. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. E, assim, por exemplo, hoje a gente tem, infelizmente, a questão das redes sociais. Infelizmente e infelizmente, é claro. Mas essa busca pelo ego, pelo narcisismo, né? A busca pela constante aí que as pessoas têm de postar uma realidade, muitas vezes, que não condiz com o seu dia a dia. E provoca, obviamente, as pessoas que muitas vezes seguem, famosos, tudo, né? Acham que existe aquele mundo ideal, que a gente sabe que é muito diferente da realidade em si. Como que as técnicas podem contribuir para isso? Como o senhor avalia também, pela sua experiência, esse tipo de situação, professor? Então, essa é a parte ruim da internet, né? A parte ruim que você deixa de ser você para ficar imaginando ser o outro. Aquilo que nós falamos no começo. E aí você não tem percepção de você próprio. Ora, então é como se você deslocasse a sua consciência para fora do corpo. E aí você enfraquece um monte de coisas, né? Você começa a entrar num padrão, um padrão horrível de consciência física, mental, emocional e espiritual. E aí você fica fora de você. E isso é que causa os diversos problemas que a gente está vendo por aí. Você hoje, por exemplo, nas empresas, você está com muita dificuldade. Apesar de poucos empregos, né? Você está com dificuldade de achar boas, bons funcionários, bons profissionais. É muito difícil. Está muito difícil. Por quê? Porque as pessoas estão deslocadas delas próprias. Elas não são elas. A maioria das pessoas, por causa exatamente do que você colocou, Fernando, elas deixam de ser elas próprias. Elas deixam de ter uma conversa com elas. Vivem em mundos isolados, né? São ilhas, né? Parece ser ilhas, né? Porque as pessoas vivem isoladas muitas vezes. Parecem que dá aquela tônica do coletivo, mas à noite, em casa, vivem em ilhas, né? Vivem muitas vezes, não são todas, é claro, mas isso acontece muito, infelizmente, né, professor? Elas viram... As pessoas estão virando fake de si próprias. Você entendeu? Elas começam a achar que elas são uma mentira para elas, porque elas querem ser totalmente diferentes do que elas são. E elas deixam de reconhecer qualidades internas, únicas, né? Porque cada um de nós é único. Não tem ninguém melhor que o outro. Quando você realmente se reconhece como um ser único, você descobre um monte, um monte de inteligências dentro de você. A gente sabe que hoje tem mais de 12 tipos de inteligência. Então, se você fica apenas usando um parâmetro de uma inteligência que não é a sua, você se sente inferior, você se sente incapaz, né? E esse é o grande problema. E aí nós vamos para o ensino, né, Fernando? Eu dou aula ainda na pós-graduação, atualmente, só, de vez em quando, porque não dá mais... Eu dei 30 anos de aula aí, não, de Santos, né? Mas hoje não dá mais tempo. O senhor mora agora em São Paulo. O senhor está morando em São Paulo agora, né, professor? Eu desço constantemente aí para Santos, mas moro em São Paulo, sim. Mas a gente precisa mudar a metodologia de aprender. Porque o ensino brasileiro, principalmente, ele está preocupado em ensinar você a responder as coisas certas e não a perguntar as coisas certas. E você só evolui. Toda a descoberta científica foi uma pergunta certa. O Albert Einstein falou, como é que eu descobri a teoria da relatividade? Eu olhei para o céu um dia e falei, pô, estou vendo a lua lá. Será que a luz faz curva na lua ou não? E aí ele falou, eu comecei a brincar com isso. E aí ele chegou na teoria da relatividade. Então, assim, a gente tem perdido a nossa capacidade de fazer perguntas. E isso causa distúrbios entre as pessoas. Porque você já vai conversando com a pessoa, dando frases com ponto final. Sim. E você não respeita o espaço do pensar. É verdade. Professor, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do jornal Enfoque, Manhã de Notícias, para falar esse tema tão interessante aí e gratificante para os nossos internautas. Até mais. Estamos apresentando o Jornal Enfoque. Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda, com folga, às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa oftalmologia. A gente entende de olhar. Ocupação Mirá. Um olhar para as artes cênicas contemporâneas de países ibero-americanos. Cinco dias de programação com mesas de debate, laboratório de criação e encontros com artistas. Espetáculos transmitidos online e apresentações presenciais. De 24 a 28 de novembro. Saiba mais em sescsp.org.br. Barra Mirada. Realização Sesc. Rádio, TV, Internet e Jornal. O grupo Enfoque e Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site BocNews.com ou pela TV no youtube.com barra BocNewsTV. E ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site BocNews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Entrevistando o professor publicitário, também especialista em linhas de meditação ativa e psicologia transpessoal, Amélico Barbosa. Antes de a gente voltar para esse último bloco, vamos ver agora a colega jornalista Carla Nascimento. Mais uma pergunta aí para o professor. Não estamos ouvindo, né? É, Carla... Acho que no intervalo... Agora entrou. Isso, voltou, voltou. O senhor também é naturopata, certo? Então, como trabalhar essa parte da alimentação, dos chás, junto com... Com essa nova qualidade de vida, né? Para poder melhorar. No que a naturopatia pode ajudar? Tanto para ficar mais calmo, para ter uma qualidade de vida melhor. Veja, é claro que é importante você administrar bem aquilo que você come, né? Selecionar bem aquilo que você come. Mas o fato de você ser, por exemplo, vegetariano, não garante que você tenha mais felicidade, mais saúde. Não garante. Porque o que você come não é comida, você come consciência. Você come consciência. Então, assim, se você está comendo arroz com feijão, você tem que olhar, você tem que estar ali 100% sentindo cada feijão, cada arroz. Se você fizer isso, você vai se sentir muito mais saudável e vai estimular os órgãos. Já há dois mil anos atrás, uma pessoa muito importante falou o seguinte, falou o seguinte, ó... O mais importante do que entra na boca é o que sai da boca. Então, assim, é importante, claro, você evitar coisas industrializadas. Por quê? Porque está cheio de produto químico que vai dificultar muito a sua saúde. Mas a consciência é tudo. É tudo. Fizeram uma experiência muito interessante. Uma experiência científica, né? Pegaram um grupo, sempre tem um grupo de referência e o grupo que você está pesquisando, né? E para esse grupo deram alimentos normais, o grupo A. O grupo B só deram alimentos para eliminar os radicais livres, tá? Aí fizeram depois uma avaliação. Deu tudo igual. Não teve nenhuma mudança. Interessante. Aí, olha só, Fernando, aí a segunda vez, avisaram para esse pessoal que estava comendo os alimentos que baixavam os radicais livres, falaram assim, ó, vocês estão comendo alimentos que baixam os radicais livres. Deu um resultado fantástico. Quando aquelas pessoas tiveram consciência que estavam se alimentando com alimentos que estimulam, aí ocorreu. Ou seja, a coisa fundamental é a consciência. Eu, durante muito tempo, fiz macrobiótica. Macrobiótica é extremamente radical. Aí eu cheguei à conclusão que a vida não é radical. Hoje eu sou naturalista. Eu só não como carne vermelha. Mas como carne de frango, como peixe, só não como carne vermelha. Por uma decisão pessoal. Mas isso não quer dizer nada. Não quer dizer que uma pessoa coma carne vermelha. Eu não posso ter uma consciência alta. Pode. Depende de uma série de outros fatores. Mas é claro, na pandemia, toda vez que eu fui dar entrevista, eu falei o seguinte, pessoal, porque o erro nosso todo, né, Fernando? Eu também comecei como jornalista. O nosso erro todo, eu digo da mídia, foi apavorar as pessoas e não dar nenhuma solução. Então, meu Deus, você tem que dizer, tome cuidado, mas também tem que dizer, ó, faça tal coisa que melhora. A primeira coisa que você tem que fazer é para aumentar a imunidade. Zero refrigerantes. Sim, isso é um brilho. Zero refrigerantes. O refrigerante, ele tem um altíssimo índice de açúcar, sódio. Então, assim, ele deixa o seu corpo de uma maneira propícia para o vírus. Então, meu Deus, outra coisa, zero embutidos. Os embutidos para preservar estão cheios de nitratos. Isso baixa a imunidade. Então, Fernando, toda vez que eu dei entrevista, eu dei várias durante esse período, eu, pelo menos, dava essas duas coisas para as pessoas fazerem. Porque tem uma coisa importante. Quando a pessoa fala, ah, então, vou cortar o refrigerante. Nessa hora, ela já aumentou a imunidade, só pelo ato de fazer, vou fazer. Porque você reforça dentro do seu metabolismo neural, vamos chamar assim, já uma ordem de comando. E não é sugestão, não. Você baixa, como se fosse de novo, um app, e aí você começa a fazer conexões internas para que isso ocorra. Sabe? Então, é importante você dar confiança para as pessoas. É só a confiança que aumenta a sua imunidade. Porque a imunidade não é só, ah, minhas células vão combater, vai... Não. É você enfrentar a vida. As pessoas que não conseguem enfrentar a vida têm imunidade baixa. Quem é lutador pela vida tem imunidade alta. Perfeito, é um grande desafio. Professor, até pegando o gancho do outro tema que o senhor abordou, essa questão de faltam profissionais aí. O senhor tem contato com muitos empresários, em vários segmentos, e faltam profissionais. Às vezes, existem vagas, mas elas não conseguem ser preenchidas. O senhor poderia traçar hoje, diante do cenário, para jovens, enfim, candidatos a uma vaga? O que eles precisam ter? Qual é o cenário? O que as empresas hoje estão buscando dentro dessa perspectiva, dentro desse contexto, obviamente, que a gente está vivenciando, professor? Primeiro, o envolvimento. Envolvimento. O envolvimento é muito baixo. A pessoa ainda está numa coisa antiga, que é eu faço tal coisa. Não, você não faz mais tal coisa. Você faz tal coisa, que é a sua área dentro de um contexto muito maior. Então, tem que haver um envolvimento muito maior. É aquela história. Eu não contrato uma pessoa talentosa para eu ensinar o que ela tem que fazer na minha empresa. Eu contrato uma pessoa talentosa para que ela me diga algumas coisas que eu tenho que fazer na empresa. Sim, ampliar a ideia. Então, claro, o maior gestor de RH do mundo, ele falou o seguinte, que eu achei fantástica essa observação. Eu nunca contrato pessoas 100% capazes. Eu contrato pessoas 70% capazes. Para que ela me dê os 30% na empresa. É interessantíssimo. Sim, claro. E para você desenvolvesse... E agregue, agregue. Isso. E para você desenvolvesse 30%, Fernando, você tem que estar envolvido com mais coisas. Não pode ser só a sua área. Não existe mais só a sua área. Você é um profissional. Você é um talento em execução. Você não tem mais aquela especialização que fecha, sabe? Fecha em você. Não existe mais isso. Nós estamos em um multivisão, multipensamento, multiatividade. E a maioria das pessoas não foram preparadas para isso. É uma pena. Baixíssimo envolvimento. Então, a pessoa tem talento, mas não tem envolvimento. Não adianta nada. São as ilhas, né? São as ilhas isoladas aí que muitas vezes acontecem, né, professor? Colocou muito bem. São ilhas. São ilhas, né? Ou que nem o senhor colocou num vídeo recente também, né? Que as pessoas... Que o senhor estava filmando e as pessoas passavam por trás. E o senhor comentou. Nossa! Aí são como zumbis. Parece zumbis aí que não sabem nem o que estão fazendo. Olha, Fernando, foi uma experiência impressionante. Impressionante, impressionante. Foi lá no Ibirapuera, né? Sim, sim. Mandar um abraço para o Aldo Neto, mandando um abraço para o senhor Grande Américo, o senhor Bruno Impa, nosso colega jornalista Aldo Neto, a terapeuta Val Cabral. Bom dia, parabéns pela entrevista com o professor Américo também. A gente está finalizando o nosso programa, o senhor também tem outros compromissos também. Queria saber se a Carla tem mais alguma questão para o senhor, para a gente aí depois chegar nas considerações finais. E aí, depois, é só fazer uma pergunta final para o senhor, razão da sua experiência. Para você, Fernando, você, não tem senhor, não. Para com isso. É hábito, é hábito. Carla, mais alguma pergunta para o professor Américo? Professor, eu tenho alguma dica que o senhor possa deixar para as crianças saírem, então, dessa... Que a gente... As crianças, os adolescentes, porque eles também estão passando por todo esse processo, tendo toda essa dificuldade, que já... Que possa melhorar, né? Que a gente tenha, então, adultos mais concentrados, mais comprometidos? Com certeza. Você sabe que a Associação Pediátrica dos Estados Unidos fez uma pesquisa recente e viu que... O que está acontecendo? As crianças estão ficando mais hiperativas antes do tempo. Hoje, uma criança com seis anos já tem déficit, já tem o TDA, né? O Transforme do Déficit da Atenção gigantesco. Eu dei uma entrevista para a TV Cultura, que eles se interessaram exatamente por como as crianças podem fazer meditação. Está até no meu canal também. Vale a pena assistir, porque eles abordaram questões muito interessantes lá. E uma das coisas que eu faço com as crianças, sabe o que é? Que a gente fazia, talvez, muito lá, quando a gente era pequeno, viu, Fernando? Sentar sobre as mãos, sentar aqui sobre as mãos, põe a mão debaixo do glúteo e senta. Se você fizer isso quatro minutos, a criança, para crianças hiperativas ou hipoativas, tanto as que não fazem nada como as que fazem demais, e fazendo demais ela desfoca totalmente a sua consciência, você alinha, alinha o seu estado interno. Então, quando eu faço com as crianças, eu brinco. Vamos ver quem consegue ficar mais tempo sentado na mão, senão a criança não senta, né? E aí, e para nós adultos também funciona assim. Quando eu ponho essa mão embaixo, eu sento em cima dela, eu tenho o meu glúteo, né? O glúteo. E aí, terminando o glúteo, começa a perna. Nesse ponto, tem o nervo isquio. Quando você estimula com a mão, você vai estimular eletricamente o nervo, você vai mandar um comando para o seu cérebro e a respiração muda e você entra num estado de hipersinapses que lhe dá calma. Porque essa é a diferença entre a meditação e a relaxação. Por você sentir mais, saber mais, você entra num estado de calma. É diferente de você se evadir. A relaxação, você sai, a mente não funciona. Então, não adianta nada. Quando você sai daquela relaxação, volta tudo ao estaca zero. É igual, eu sempre digo, se você tem um problema, não tire férias. Não tire férias. Só tire férias quando está tudo bem. Porque a pessoa fala, não, vou tirar férias porque eu estou com a cabeça cheia. Você vai voltar pior. Você vai voltar pior. Entendeu? Então, esses estados são fundamentais para nos dar felicidade. E dar um resultado profissional melhor. Exatamente. E o senhor falou bem. O que é a felicidade? A busca pela felicidade que pode estar nos pequenos detalhes. Que muitas vezes nem são valorizados aí como um pôr do sol, por exemplo. Enfim, são grandes desafios. Você sabe que uma vez um pessoal da Isto É me ligou para fazer uma matéria sobre os grandes milagres que aconteceram na sua vida e mudaram sua vida. E eu falei para ele assim, eu não tenho nenhum grande milagre, mas eu tenho todo dia um pequeno milagre, uma pequena pedra. Então, juntando essas pedras, é uma montanha fantástica. Aí ele falou, não, mas a gente quer uma coisa espetacular. Eu falei, não, não tenho uma coisa espetacular, eu tenho um espetáculo todo dia. É perfeito, é realmente perfeito essa análise. Professor, só para a gente finalizar, a gente não poderia também, só pela sua experiência como publicitário, né? Gostaria de se eu hoje analisasse o que mudou efetivamente e hoje a qualidade da publicidade aí que as marcas precisam trabalhar dentro desses novos contextos que mudou muito rapidamente, tudo muito rapidamente, né? O senhor, com a sua visão pela sua experiência de décadas aí como profissional, como se avalia hoje o nível e a qualidade da publicidade, se ela está realmente entregando como se espera para as pessoas? O senhor acha que houve um avanço ou ao contrário, um retrocesso? Em alguns pontos foi um retrocesso, porque a propaganda estava acostumada a falar para as pessoas. E agora é a hora de falar com as pessoas. Você tem que ter um respeito muito grande da outra parte, entender que é preciso conversar com as pessoas, respeitar. Você sabe que a McKinsey fez uma pesquisa em 62 países e perguntou para as pessoas, bom, para você hoje o que é mais importante quando você vai comprar alguma coisa? E as pessoas responderam entre várias coisas, uma que me marcou muito, é preciso que tenha um propósito. Qual é a palavra? Então, assim, eu vou comprar algo com propósito e quero que a pessoa que me vende tenha o mesmo propósito que eu. E aí que está o desafio da comunicação, é o propósito. O que eu estou fazendo? Tem significado para mim? O que tem significado para mim? Também tem para as pessoas que estão me ouvindo, me vendo? Esse é o ponto-chave. Perfeito, professor. Muito bem. A gente agradece muito a sua participação. Professor, você sabe que a gente é limitado pelo tempo, só também tem os seus compromissos também. Agradecemos muito ao senhor, à Carla Nascimento também, e os nossos internautas interagindo também, a Val Cabral também mandando outra mensagem. Muito obrigado, Val. E fiquem, obviamente, novos convites. Agradecer também o Gil da Matiz também, mandando um abraço para o senhor. E novos convites para efetivamente você participar aí. E sucesso aí, você já faz muito sucesso nas suas redes sociais, com as suas mensagens de reflexão, que é importante nesses tempos tão complexos que a gente está vivenciando, tão flaflu aí da vida, né? Que a gente está vivenciando momentos muito flaflus aí da vida. E aí a gente vai, para chegar aí, o bem-estar comum, que esse é o objetivo principal de uma sociedade mais justa e qualitária também. Muito obrigado pela sua presença e participação, professor. Eu que agradeço. E sempre que quiserem, é só avisarem que será um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Falamos com o professor publicitário, também especialista em linhas de meditação ativa e psicologia transpessoal para aumentar a produtividade. E o YouTube, um sucesso nas redes sociais. Professor Américo Barbosa, também participando do Jornal em Foque desta terça-feira. A gente agradece a sua participação. E amanhã estaremos de volta, a partir das nove e meia, aqui no canal do Boc News, da Boc News TV. Inscreva-se em nosso canal para receber os nossos vídeos. Tenham todos um ótimo dia e muito obrigado. Tchau, tchau. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.